Música Aqui é a parte que o pessoal estudava, a lousazinha Lousa, palmatória A palmatória Isso aqui é a matéria das escolas Isso aqui é o botacola Isso aqui é a boneca de louça Ah, boneca de louça Ela é oca Ah, já ouvi falar muito de boneca de louça Isso aqui é a ferramenta das carras de algodão Caralho, olha só essa chave aqui Ih, que brilho enxergando E essa aqui já derrubou, né? Essa luz foi uma das primeiras ser acesas Quando chegou a luz hidrelétrica aqui Caralho, que legal Isso aqui é uma mimiôra É, uma mimiôra Aliás, a placa de carro, né? É, a placa de carro Os primeiros galo lá É, aqui são galvalistas de carro Aqui já era pra botar aquele motor Uma vez que eu mostro na frente Eu acho que essa casaquinha tem que ter uma chave dessa aí As chaves eram enormes Enormes E aqui é Aí é a parte De oratórios Oratórios São os oratórios das primeiras fazendas Primeiras famílias a habitarem aqui Que hoje, depois com o tempo Ele não faziam mais esses oratórios, né? Não foi pro pessoal Isso aí façam de pai pra filha Já os filhos mais novos É verdade Essas peças aqui Essas peças aqui É aquela parte do sino É o contrapeso Ah, sim Eu não sei o nome Mas você Bota a corda aqui Aí você puxa E ali Para dar a volta, né? Para dar a volta Deve estar um nome E ali era Era do sino paroquial Sim Era um missal De 1800 Aquela foto é do Do padre Jerônimo Ali é a roupa dele Ali tem uma carta Que ele deixou Antes de morrer Desculpa a um amigo Ele avisando a família Que estava com muito medo De morrer Porque o motorista Estava correndo muito É o nome do acidente? Foi Caramba Aí qual é o nome do acidente? Foi nas estradas de vases Aqui, indo para o Rio Grande Rio Grande Isso aqui é da antiga igreja, olha A Sarafina Sarafina Eu já falava Sarafina É que funciona É, chama órgão Ah, sim Aqui é o depósito de água benta Da antiga igreja É que fazia o batismo aí, né? É, o depósito de água benta E aqui a pia batismada A pia batismada E aqui é a réplica da Da antiga igreja Da antiga igreja Aqui ficou lindo Ali era a pedra do altar Da antiga igreja Essa pedra aqui embaixo Caramba Isso aqui era pra fazer óbito Ah, pra fazer óbito Eu já vi Eu já vi uma peça dessa Ela tem até uma marca De uma marca d'água nela Isso é Aí essa sala até é da tecnologia Aqui é a parte de música Essa roupa era de policial Ou de... Não, da banda daqui Da antiga da mão daqui Da década de vinho Caramba Aqui são os mais antigos São as litrolas Girava corda Aí a música Gira as caixas de som Olha aí Olha as caixinhas de som Isso aí é aqui E a evolução, viu? Aqui é o disco Cada disco desse É uma música de um lado Outra do outro Porque ele girava lento, né? E dizem os mais antigos Começam a rofar o rofar Quando terminaram Era no chiado dos pés Ninguém aguenta raro O cara que levava esse... Como é que chama? É o tuba O tuba Essa aí, olha lá Deve ser bem manejante O de lá é o outro? É, uma peça só Essa aqui Ah, tá E essa aqui E essa aqui, ó Philips Essa aqui vinha de navio Para o pessoal mais rico Como é o nome disso? Chama-se Ragnvitrola Ragnvitrola Cara Essa daqui já era mais sofisticada Eu não conhecia Eu nunca tinha visto Uma lá de vitrola Também não Pissar que era bem pequenininho É enorme Tem esse aqui também Esse aí também Esse parece até uma armada Tinha uma com armada, né? Fechava entre os discos de lado E a evolução Esse aqui também é assim É mais portável Isso, só quem tinha Era quem tinha condição, né? Na época Vinha de navio Que era Esses aqui eu lembro Eu ainda lembro Que o pessoal Era gravador, né? Gravava com isso aqui Fita cassete O pessoal que tinha rádio Antigamente usava isso, né? Pra gravar Aqui teve gente aqui Que criou uma família com isso Com isso Gravava fita Trazia os discos Aí você não tinha mais A dificuldade foi Começou a faltar agulha Nessas Nessas rariolas Nessas rariolas Esse aqui passou rápido também Que é o Essa passou muito rápido É o quê? Parece um DVD Não é o videocassete? É o videocassete Passou muito rápido nele Conhecia não Eu acho que o passou mais rápido também Foi o CD, né? Porque o CD pra cá É, o CD mais O DVD O DVD É Mas isso aqui O pessoal vivia disso Era fila pra você alugar uma bicha dessa Pra você achar um filme Fita de HS Interessante E essa aqui? Isso é o rádio Bonito Mas amigo Esse daqui Já é mais sofisticado Mas era Os primeiros filmes Pra chegar do Paraguai Aqui E aquela Essa lá é indígena Qual? Essas aqui Essas aqui é Lindo Legal Nós tivemos Seja sábado Nós tivemos Numa tribo Lindo lá Em Baixo da Traição Mostra Aqui tem a sanfona Dos forrózinhos Daqui Aqui tem um Aqui tem o O quilombo do talhado Aí lá Quem não faz panela Toca essa forma Faz panela lá Para o bribar É Fica longe aqui Fica um pouco longe Esse é interessante Mas tem um canto Se vocês quiserem Visitar muito interessante Que é o galpão Da roceira Que é Como a dificuldade Era grande Eles puseram Para a cidade O quilombo Ela é dada Como o quilombo Aqui no Barre São José O galpão da roceira Agora não sei se Vamos ficar hoje aqui Não É Eu não sei se é aberta Não vou gerater Ali se opina Mas a gente volta Pronto A coisa é interessante Tem muita coisa Tem umas peças lá Bacanas Quando você está na cidade Vai passando Como você Aqui é o forró de oito baixo Que é difícil É mais tocado Porque Distribui Isso daqui Distribui o som Normal Isso daqui Você tem que ir Voltando Indo é um Voltando é outro São poucas pessoas Que sabem tocar É Bacana Para quem gosta De história Isso daqui Foi Porque eu passei ali Não falei para vocês Isso daqui Foi o senhor Gaceiro Que invadiu aqui A cidade Senhor Gaceiro Dentão e Silvino Foi quem andou aqui Aí invadiu O maestro da banda Morreu do coração Isso era a porta Da sede da banda Amassou aquele instrumento Que tem ali O amarelo Sim Amassou E Ele saiu Corrido do Rio Grande Eles foram Em 1912 Eles iam aqui Para o Rio Grande Que é aqui Numa linha reta Pertinho Aí no meio De um caminho Encontraram Dois Rapazes Que era filho Do vazendeiro Muito influente Aqui Que era Durnoga Aí nessa ida Quiseram rodear Desses caras Aí não deixaram Porque um cara Conheceu ele Não mexa não Que isso é de gente Daqui Aí eles iam Casar um deles Aí convidaram Antônio Silvino Para o casamento Mas só que Nesse casamento Fizeram um coito Para matar ele Lá Caramba Aí com medo Na bala Mataram dois Aqui em São José De Sabugir Quando correr De lá Trocaram bala Em ouro branco Aí mataram Dois aqui E depois Em 1915 Ele voltou Na cidade Aqui Porque o chefe Colito Que era o Mandar-xuva Daquilo Ele disse Que foi o cara Que fez A faça Para ele Essa porta Ele morreu em cabina Não Eu conheço A estrada Mas só o banco Da praça Lá Da praça Antiga Ele morou Quando ele foi Soto Lá O Merito O Merito Está lá Subiu Olha Isso foi um trabalho Que A parte É a hora Que eu fiz Porque ele descobriu Lá O O Sabe qual é o nome Daquela pedra Pico do Do Iaiu Ela é bonita Ela se destaca Lá Antônio Silvino Morreu lá Na rua João Pessoa Lá Passava De se perceber Virou crente É Isso era indigente Né Depois que morreu Foi que A galera Hoje que sabe Está enterrado Lá no cemité Da 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 Do trabalho Lá Da Arloceira Arloceira Ah rapaz Eu quero depois Voltar Lá Tem um filme Aruanda Aruanda é Foi gravado aí Foi Que bom saber disso Foi gravado aí Foi disposte Lá O prêmio Estrangeiro Né Ah rapaz Eu vou voltar lá Depois Vamos subir pra cá Vamos Essas cobras A gente chama Uma cobras de viada Ele criava Ah Esses bizorros O pessoal trazia Dava ele Quiro lá pra divisor Era colecionador De tudo É Ele Ele criava Isso aqui ele chamava De adivinho Cigarra Cigarra Ele tinha três Águia dessa Viva Lá Ele dava Comer Aqui Não Era lá No outro prédio Aí Isso foi um amigo Dele Que pintou E deu a ele De presente Aí Essas cobras Ele criava Aqui Criava 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 Até Jugo Aqui Cintanusia Né Sim Criava Gato Do Mato Criava Raposa Raposa Tomava Cachaça Da peste Essa Tomava Cachaça Raposa A cobra De viado É Venenosa É não Ela mata No arroz A venenosa É essa Aqui Cobra De viado É a cascavel Ah As coisas Mais antigas Cada coisa Dessa é um ano É a mudança De pelo Né Agora Isso aqui Cobra De viado Acho que Uma jiboia Ah Jiboia É Uma jiboia Ah Sim Essa daqui Essa daqui É Vocês nem é do Ibama Mesmo A gente Matou essa cobra Porque o menino Da escola Perreava Tanto Que ela Pegou Ódio De menino Foi mesmo Não podia ver O que E se a gente Soltasse Ela pegava Um menino Um negócio E matava Essa aqui Ela dava bote Não Isso aqui É uma pedra Porque é misturada Aí Ela dava bote Que fazia na tela Assim A boca aberta Engachada Ficava Quando os meninos Passavam da escola Já batia Agora aqui Um pouquinho É Nunca vi Deixa Isso aqui São alguns fósseis Fósseis De peixes Caramba Estou encontrado aqui De peixes Caramba Bacana Essa aqui é de que? Isso daqui é uma peça Isso daqui é de um gato de onça Agora não foi daqui Foi que trouxeram do Pará Os caminhoneiros trouxeram E essa peça E jacarandio vem vivo Porque os caminhoneiros acharam na estrada E trouxeram Isso daqui é um tubarão que trouxeram e deram ele para enfeitar Isso daqui é um fóssil também É um fóssil É um ponto de árvore fossilizado Ah, que massa Tem muitos anos aí Viu? É Aqui tem uma pegada de dinossauro Linda a pedra Era de Sousa Dela só restou isso Que saiu de baixo Saiu de baixo Porque depois de 30 anos Eles botaram na justiça aí Ganharam a causa E levaram de volta para o parque Isso daqui é quartzo É porque a gente Chama-se cristal Cristal branco Tem um rosa Essa aqui é Esqueci o nome Ametista Ametista Aqui é minério de ferro Você conhece o minério de ferro bruto? Pega nela para eu ver Segure É o minério mesmo de ferro Caramba, meu amigo A pedra bruta é de ferro Isso aí tem um cão De dois quilos Tem mais Aqui é a parte de ciência Da primeira farmácia daqui Fazer remédio de manipulação Aqui já é um histórico Para ficar registrado do Covid E a gente tem pilado aqui, né? É Olha, aqui é a parte de uma pessoa E essa é uma Isso aqui era de dentista Isso era de Aqueles fornos O que é o nomezinho? Isso daqui era de dentista Olha aqui De obturadento Era no pedal Isso foi do ação recente Ou ainda foi do acervo Não, já veio de lá Já vai Ah E essa máquina aqui é o que? Isso daqui é de cirurgia Saúde de cirurgia Isso daqui era uma parteira Que tem aqui E agora fizeram uma praça Ali no centro E uma homenagem a ela Dona Celina Agora desses aqui Eu só conheço dois João Pessoa e João Suassuna Não Não? João Pessoa e a Tassu Pessoa Esse é João Pessoa? João Pessoa e a Tassu Pessoa Não tem João Suassuna aí não Eu achei parecido Alcindo Leite Esse também? Quem foi Alcindo Leite? Já foi prefeito aqui Esse aqui? Abnão Nóviga Aí a Francis Serra Foi deputado Deputado Jardim Dê foi deputado Jardim Dê foi deputado Agimiro Esse é o Agimiro Fiqueneta? Isso Aqui é o nosso prefeito Isso daqui E foi o que trouxe o São João Pra rua Foi a Cílio Rodrigues Ele que inventou O mais atual Que é esse aqui? Ou não tem o mais atual? Não Eles fizeram Mas botaram na prefeitura nova Fizeram Esse aqui funcionou Como prefeitura também Acho que foi E aqui é o que? Aqui é uma parte artesanal Aqui a gente tá montando devagarzinho Artesanal região Tem alguma coisa que é produzida aqui? Tem É tudo aqui Ah tudo aqui é daqui? É Da cidade ou da região? Da cidade Isso daí era o pessoal do talhado Elas fazem isso aqui? Faziam Não faz mais essa? Não Ah Porque faziam tipo uma Era roba Só faziam uma vez perdida Não faziam pra produção Não faziam pra produção Pra venda não Isso aqui é tão valorizado hoje Isso aqui era muito valorizado hoje Isso daqui já é outro artista Ele daqui Muito interessante Ele trabalha com madeira Ele é perfeito Fernando Alidomonte Ele tem vários trabalhos disso Em madeira Lembra? Eu conheço lá de Nova Palmeira Esse aqui é um senhorzinho Que desde Fazia 1960 Por aí Ele já fazia Brinquedo pra criança Ele mesmo inventava Inventava Olha esse que ele inventou Ah Eu conheço esse aí Legal E aqui O pico do Do Yayu Do Yayu É uma pintura Yayu é uma merigia, né? É Esse daqui era os carrinhos De Rulimã Que ele fazia Que ele fazia Não devia esse homem? É não Isso daqui era um negócio Que ele botava no povo Que o povo conseguia desatar Não sei como era Ele fazia um negócio Deu a cara Aí É É É De bom curso de lapidação Que teve uma escola de lapidação Era no Senai Aí quem fez a Quem arrumou a turma Pra fazer o curso Foi Joava Que era o Inventor do museu Ele tinha várias ligações Ele era um homem inteligente Isso Aí ele reuniu A meninada Pra fazer esse curso Aí no final do curso Deve de presente a ele Essas Que legal Esse material Tinha artesanato Tinha pra fazer o artesanato E tinha pra fazer joia Essa bandeirinha É da cidade? É da cidade Aqui agora completou 750 anos Aí A gente fez uma exposição Aqui Aqui a parte da Vila Pé Tem ali tudo Museu Aqui era uma escola De freira Que tinha aqui Que foi que informou O que tem de professora Estatologia Dependeu dessa escola De freira Dizem que era Os quadros De formatura Delas Aqui nessa época Só dava curso Pra professora E agora Ali começou A ser A turma normal A primeira turma De Que era da Da minha É Era uma De 74 Aqui Os quadros De formatura Tem aqui atrás Também A rua Tem aqui atrás Também E aí Você Escolheu o pessoal E os informatros Que trouxeram Foi eles que trouxeram Essa escola Pra cá Agora aqui Era a janela Que parecia uma porta Olha o globo Que legal Janela Janela Eu Ponto Também Mas aí Eu acho Que é janela Olha pra ti Tá botando Tá vendo Já viu Vamos usar o carregado Na cidade tem Até cintura fina E ali Aqui é aquele Desboa A gente botou Aqui Pra recuperar A gente botou Devagarzinho A gente vai recuperando Pra expor E aí Era Tem o histórico Do cangaço Que tem a história Do nordeste Também A gente tem Isso aqui Que é muito interessante Também Original A lei Áurea E a proclamação Da república Isso aqui Foi o que eu te falei Da pedra Lá Do Terretino De noção É a bandeira Do município Brasão O mapa Nós temos Aceito De quilombolas Mas também Da irmandade De Nossa Senhora Do Rosário Dos Preços Nesse espaço Aqui A gente tem Tratando Sobre o quilombo Do Talhado O quilombo Do Talhado É uma comunidade Da zona rural E seus moradores De 1960 70 Pra cá Eles já Migraram Pra cidade Então hoje Nós temos Duas comunidades Na zona urbana Que são consideradas Remanescentes De quilombola Urbano É a comunidade São Sebastião E a comunidade São José Na verdade Parte do bairro São José E essa comunidade Ela é conhecida Por causa desse filme Que foi gravado Por Lindo Arte Na Aronha Que é Aruanda É exatamente A história Do quilombo Do Talhado É o filme Que inaugura O cinema novo No Brasil Existe ainda lá Alguém que mora lá Existe sim E aqui E essa história É contada Com os próprios moradores As cenas Se passam Em 1960 1959 Aqui na cidade Mas também Lá na comunidade E aí Elas Apresentam um pouco Desse processo De fazer peças Como essas Esse já É lindo É E eles Na verdade A grande especialidade Delas são Essas peças Que são De utilidade doméstica Certo Agora Depois elas se especializaram E as mais novas Vão tendo A vontade E o desejo De incrementar E aí Elas foram fazendo Peças por encomenda Como essas Para a venda Hoje O que elas tem É Essas peças De utilidade doméstica Ele até mostra Ali Umas É Tipo de De pessoas Que elas faziam De barro Isso Que não faz mais Não Que é bem A gente vai nas lojas De atesanato Tem aquele tipo de peças É típico Mas nosso mesmo Hoje Elas só tem Especialidade De cis Aqui No quilombo Lá Hoje As casas ainda São De taipas Não Não são mais Mas são Todos já De alvenaria Já existe Capela Na comunidade Mas a escola Que havia Não há mais Não há mais E é feito E é feito ainda Do mesmo modo Que era antigo É sim A única Os 20 processos Artesanais Que são realizados Para poder terminar Com uma peça dessa Ainda são feitos Até hoje Isso é ainda Um jeito De mãe Cicia Que é provavelmente A primeira mulher Que era louceira Ela é a esposa De Zé Bento E a história De Aruanda Conta exatamente Sobre isso Mãe Cicia Que é Cecília E Zé Bento E Zé Bento Que era Era um casal Fugiram Provavelmente E foram lá Para a comunidade E acharam Terra boa Tanto para plantar Como para poder Fazer a louça E lugar bom Para poder caçar E para plantar E aí ele se estabeleceu E a comunidade cresceu Hoje é uma comunidade Conhecida Na nossa cidade De 2004 para cá Principalmente Por causa do reconhecimento A Fundação Palmares Reconheceu a comunidade Como remanescente De quilombola E a história E a memória Delas ainda É preservada Nessas outras gerações Já tem várias crianças Já tem adolescentes Jovens Que estão se engajando Ainda nessa Nessa ideia De continuarem De preservarem Essa memória E essa cultura Delas E uma das coisas Que é muito falada Também do talhado São os forrozeiros A gente tem muitos Trios de forró Na cidade Quase todos eles Formados somente Por quilombolas Que bacana Então são muitos E se não todos Mas em algum deles Tem a influência Ou um deles Pelo menos É remanescente Do quilombro E isso acontece Porque as festas E a tradição festeira Do talhado Foi uma coisa Que se prosperou Digamos assim Se perpetuou E até hoje Tem pessoas conhecidas Tipo D2 O vocalista De D2 Ele é Do talhado Então são São assim São duas grandes Características Hoje da comunidade A questão Quilombola Cerâmica A tradição Artesanal E a festa O forró Cantado E tocado Pelos negros E negras Do talhado Ou urbano Ou rural A maioria deles Hoje urbano Certo? Certo E essa espécie E essa espécie É de Reis A Irmandade do Rosário É uma Confraria Como a gente chama Ainda da época imperial A Irmandade fez também 150 anos agora Essa é a lei de criação A pesquisa é de 1989 Mas a lei Ainda é da época de 1871 Certo Então da mesma forma Como a cidade fez 150 anos A Irmandade também Foi reconhecida pelo governo Como uma confraria E eles fazem Uma festa anual Realizam sempre no mês de outubro E é formada Essa Irmandade é formada Praticamente Não somente Mas a grande maioria deles Por negros e negras Que ao que tudo indica São remanescentes da área Da Pitombeira Que é uma outra comunidade Que hoje não pertence Mais ao município De Santa Luzia E sim ao município de Vaz Mas que era Santa Luzia Então A festa se perpetuou Existe uma igreja Dedicada somente A Nossa Senhora do Rosário Aqui E a festa acontece Sempre nesse mês de outubro E aí eles tem Lá em Quilomor também Isso Esse é o Reisado Na verdade é uma foto antiga E aqui a gente tem Outras fotos De outras festas Que aconteceram Ao longo do tempo Eu estava esse final de semana Gravando com um amigo Que é lá de São Paulo Que é o Chica Beira E ele me perguntou Se existia aqui A festa de Reisado E eu disse Não Eu nunca ouvi falar Foi que eu já falei E isso é uma tradução Eminentemente africana Certo? Essa é uma característica Eminentemente africana Por quê? A África era formada De muitos reinos Grandes impérios Realmente Embora A organização dele Ainda seja tribal Mas Isso se perpetuou E Para poder resistir Ao poder governamental Imperial E colonial Eles trouxeram Sua tradição religiosa E colocaram dentro Das imagens De Nossa Senhora do Rosário E cultuando Dentro do catolicismo Aquilo que Para eles Lá na África Era a religiosidade deles Então isso é um Sincretismo muito Aparente Dentro da festa E aqui Foi o que eu falei Para vocês Que é o topo do juiz Que é o que acontece No sábado Da festa Que é uma cavalgada Eles vêm trazendo O juiz da festa No Reisado Tem um juiz E aí eles trazem O juiz da festa Na comitiva Junto com o Reisado Para a igreja Acontece sempre No sábado de manhã Antes do domingo Da festa De outubro De outubro Isso 7 de outubro O dia de Nossa Senhora do Rosário 7 de outubro Então quem quiser ir Está convidado Para Vem aqui em Santa Luzia E acompanhar essa festa Quem gosta de cultura Era um grupo De consciência negra Que a irmandade tinha Que era com jovens Com adolescentes Na década de 90 E esse acervo Aqui não é nosso É um acervo Da irmandade Que eles emprestaram Agora por ocasião Desses 150 anos Do município E aí a gente expôs Aqui Aqui já são fotos Mais recentes Está melhor assim? Está Essa é a atual Presidente Da irmandade É Bibia Ela é música Formada E aí ela sempre Ensaia os cantos Os cantos São afro Os instrumentos São africanos O atabaque A pandeirola Esse encontro Aqui é o encontro Das Irmandades Do Rosário Do Brasil inteiro Que aconteceu No ano Que o Talhato Foi reconhecido Como comunidade Em 2004 Comunidade quilombola Comunidade quilombola Exatamente A imagem que hoje Se usa É essa E essa aqui É uma vestimenta E aqui são fotos Mais antigas Da festa É uma vestimenta Do rei Do Da Do reizado Da irmandade Tem o perpétuo E tem o temporário Na segunda-feira Após festa Tem a transmissão De cargo Quem é rei De 2021 E um por exemplo Passa para quem é 2022 E depois a banda cabaçal Isso aqui são instrumentos Da banda cabaçal A banda cabaçal sai tocando E entregando Cada um Dos Da comitiva Em casa Cara Que interessante É É uma tradição É uma festa Muito linda e cultural Do mês de outubro Que a gente tem aqui Na nossa cidade Não houve esses dois anos Por conta da pandemia Não houve o top do juiz Mas a festa Com a parte religiosa O aquermesse Que sempre acontecia A tradição De trocar o reizado Isso tudo aconteceu Como já Já é todo ano Somente o top do juiz Que é uma programação Assim Que Que Leva muita gente Aí como era a aglomeração Aí Não houve esses dois anos Só que eu já vou Colocar na minha agenda Já Porque eu estou falando Pronto E isso aqui Já é Não É porque a temática Da exposição aqui É negros e negras Do Sabuji Entendeu? Então O acervo Que está nessa sala É exatamente Dessa exposição São duas comunidades Comandadas diferentes Isso A Irmandada Do Rosário dos Pretos E o Quilombo do Talhado E o seu nome Dessa peça Caçoar Caçoar Cara Esse Caçoar aqui Era pesado Era Foi meu amigo Nós vimos ali Nós vimos ali os tijolos Que vinha lá embaixo Eu acho que era Foi feita esses Essas paredes Foram feitas Daqueles tijolos E a telha Eu nunca vi tamanho Daquele tamanho Que lápa de telha grande Cara, muito bom E aqui História de assombração Na casa nunca Não A casa embora tenha sido Assim Seja conhecida E tenha sido Muita coisa Como eu já disse Já foi bar Já foi O AA Já foi Secretaria de Educação Já foi escola Mas Assombração Assim Pelo menos Que a gente saiba Aqui ainda não Só na cidade Na cidade tem muitas Tem a lenda Da cobra Do o aço de velho Tem cintura fina Essa cintura fina Era uma mulher Que depois De apagar o motor da luz Vocês viram lá embaixo A roda Que é o volante Do motor da luz É até o símbolo Dos 150 anos Foi colocado lá Enfrentar a prefeitura Municipal Agora nós estamos Falando sobre energia A cidade Tem Meio que caminhado Economicamente Em torno disso As energias renováveis Tanto a solar Como a eólica E aí Como faz 100 anos Que tem energia elétrica Na cidade O volante Do motor da luz Foi colocado Aí quando ela apagava Dizia-se que lá Na torre da igreja Uma mulher sentava E as pernas dela Batiam aqui No patamar Embaixo E que ninguém podia passar Que era exatamente Para assombrar o povo Para ninguém estar saindo Porque mulher direita Não saia depois De nove horas da noite Entendeu? Moça direita Não podia sair Depois de nove horas da noite Um morar aí na história Um objetivo Que era para não sair E a outra Qual era a outra Que tu falou Era da A cobra do açude velho Na verdade tem muitas Tem uma ali embaixo Que a gente vai contar Na verdade Na minha assombração É uma lenda Que é a do O nome Iayu Que perdurou Do pico Exato Ali embaixo A gente vai mostrar A última parte Da visita Aqui é O esmoleiro das almas Que o pessoal Às vezes tem o ditado Como você disse De caixa das almas E era onde o pessoal Colocava as esmolas Que na verdade São quantias em dinheiro Na igreja matriz Não havia dízimo ainda Era No interior Havia Mais essa prática Desmola Como a gente chama Ainda hoje E aí o pessoal Entregava aqui E dizia que era Para as almas Para poder intervender Por elas É tanto que ainda hoje Há pessoas que colocam A intenção na missa Para as almas Esquecidas e abandonadas As almas dos vaqueiros As almas do purgatório Então existe ainda Pessoas hoje Dizendo que são derrotas Inclusive Tem um dos Cemitérios Que o padre Viapina Construiu Que na verdade São das vítimas Da cólera Do século XIX Que hoje É chamado Do cemitério das almas E é no vizinho Município de Vázia Lá O pessoal chama ainda Hoje cemitério das almas E o pessoal tem devoção A essas almas Inclusive Quando você falou Fiquei curioso Porque quando alguém Não paga Alguém Diz Bota na caixa das almas E agora Quando tu falou Cachas Agora eu estou pensando E quem conhece Esse ditado aí E não sabe o que era Fica sabendo Então valeu Como a gente falou Lá em cima Naquela sala Sobre os negros e negras Do Sabuji A gente tem Essa comunidade Ainda na zona urbana E esse standzinho aqui Na verdade Esse cartaz Ele apresenta um pouco Sobre essas loiceiras Do talhado Ali a gente tem Uma foto ilustrativa Do trabalho Elas fazendo Um dos 20 processos E aqui A foto De onde Onde acontece isso Que é exatamente O galpão Das loiceiras Que é uma das coisas Que Por exemplo O U é trocado pelo I E isso é comum Porque isso é um dialeto Próprio da comunidade Loiceira Elas fazem loiça Entendeu Não louça É um dialeto próprio Que elas Digamos assim E aqui é na cidade É sim É lá no bairro São José Como eu disse Existem duas comunidades A São Sebastião E a comunidade São José E aqui é lá no bairro São José Onde elas Pode fossem aqui Para que lado Lá Quando vocês vêm chegando Lá de Campina É aquele primeiro bairro Do lado esquerdo Do lado direito É Fred Aminhão E além das loiceiras A gente tem a tradição indígena Que são as primeiras pessoas Digamos assim Que habitam a nossa região São os Tarairius Os habitantes da nossa região E o que mais sobreviveu disso Foram exatamente Os círculos arqueológicos A gente está aqui A Cacimbra da Velha Por exemplo Que tem uma oficina lítica Que é exatamente O lugar de amolar Pontas de flechas Machadinhas Então a gente tem Uma oficina lítica lá É essa aqui A região Todas essas pedras Que estão mais em destaque Esses afloramentos rochosos Como a gente diz Elas são Lugares onde tem Essas marquinhas aqui Que são exatamente Para poder Amolar As peças Então essas fotos São tuas São sim É porque a minha matéria De Meu Ambiente de pesquisa É esse Minha monografia E minha Meu projeto Para o mestrado É exatamente esse É sobre os indígenas Do Sabujim Como vocês viram A gente tratou ali Das louceiras do Talhado E aqui Sobre essa tradição indígena A gente ainda tem A lenda do Yayu Esse é o pico do Yayu Que é conhecido O pessoal faz rapel Faz trilha Que é lindo É E ele tem São duas elevações Na verdade Que uma na frente da outra Dão Esse aspecto De que tem um pico Correndo Correndo E sendo perseguida Por ele Aí ela não aguentou mais Apontou pro pico E teria dito Essas duas sílabas Iá e Iú Então como a tradição Tarairiu E a língua Tarairiu Não sobreviveu A gente não tem A gente não tem uma explicação Para esse significado A língua Tupi É mais conhecida É a do litoral E a gente tem mais Assimilação De como traduzir Mas como é de tradição Do interior Dos Tapuias Como a gente diz Das nações Tapuias Aí a gente não tem Uma tradução Correta Os memorialistas Da cidade Atribuem Dizendo que o nome Diria Significaria Ali Deus Ou Ali está Deus E aí ela morreu E essa lenda Sobreviveu No imaginário popular Ainda hoje É contada O clube da cidade É Iá e Iú A gente teve Uma escola Iá e Iú A gente tem locais Que o pessoal Usa essa denominação E como é um lugar Assim turístico Que o pessoal Vai e vem muito Para visitar Porque é conhecido E tal Não é difícil acesso É fácil Então o pessoal Vem muito E é reconhecido Por isso Então a lenda Sobreviveu E trai Digamos assim É um remanescente Daquele que sobrou Dos indígenas Dessa época Da colonização Porque as mulheres Foram obrigadas A casar com os portugueses Inclusive os primeiros Ao que tudo indica Na verdade Pedro Pedro Ferreira Neves Teria casado com custódia E aí ela é indígena E aí elas vão se estabelecer Exatamente nesse sítio aqui Que é a cacimba da vaca velha Depois vai perdurar E dizer que é cacimba da velha E não da vaca velha E aí É desse lugar que existe É também outra lenda Das casas Das sete irmãs Seriam sete mulheres Que casaram Com sete portugueses Que originaram Digamos as famílias Tradicionais Do nosso município Cara, isso é Da nossa região Tem algum trabalho Que você sempre faz Esse trabalho Nas escolas aqui Isso O pessoal das escolas Requisita visita Eles vêm pra cá A gente A depender daquilo Que eles quiserem Dar abordagem Porque como o acervo Da gente Como vocês viram É um acervo Muito diverso Ele não é Temático Pelo contrário Ele é diverso Porque como eu expliquei Pra vocês no começo Jeová adquiria Ou recebia doações E aí ele foi colocando Dentro do museu Só depois do falecimento De Medido de Jeová É que eles são catalogados E organizados Digamos assim É tanto que agora O museu está fazendo 50 anos Quando a cidade fez 100 O museu foi fundado Agora a cidade fez 150 O museu fez 50 E aí a gente reuniu Os antigos diretores Logo depois do aniversário Do museu E Josalito Que é o sucessor Junto com o Bené Que é Benedita Souza Eles fizeram esse trabalho De catalogação De organização Na verdade Não de catalogação De organização do acervo Porque Jeová era colecionador Então a intenção dele Foi de juntar as peças E fundar o museu Mas a de organização Foi ele Josalito Bené E depois Sueli Que é minha assessora E ela O museu não era aqui Certo? Ele funcionava Num antigo posto de higiene Não era nem posto de saúde Higiene Eu lembro desse tempo Era o posto de higiene Da cidade Hoje é um prédio Não mais usado Pelo município E depois Só em 2016 É que o museu Foi transferido Pra cá Então só faz 5 anos Que ele está nesse prédio Antes ele estava Nesse lugar Onde era esse posto de higiene E pra terminar E lá a gente tem Essas tradições Que são já De inscrições Do cupestres Inclusive Nenhuma é daqui Aqui é São José De Sabujir Junco E lá também é São José São sítios Que exatamente falam E apresentam Marcas Dessa época Em que os indígenas Estiveram habitando Na nossa região Legal O nome é Tapateara Tem de Utupi Guarani Ita Pedra E Tupiara E isso com inscrição Escrita na pedra Legal Ariú Não é Ariú Não tem nada a ver Com Ariú Isso é Tem Esse povo indígena Ariú Ele era Seminômade Então os Tarariú E os Cariri São o que a gente Chama de Tapuias Os Ariú É os que são Provavelmente A tribo Digamos assim Que vivia nessa região Inclusive Só que como a gente É de uma região Do sertão Já A gente desceu O Planal da Barmorena E está em uma região Que não tem Rios perenes Você não tem Condições climáticas O ano inteiro Começou a época do Caju Eles sobem A serra Terminou a época do Caju Eles descem novamente Porque sabem Que no sertão está chovendo E aí então Por isso que a gente Diz que eles são Seminômades Eles não estão aqui Permanentemente Então eles vêm Habitam e voltam Ao litoral Depois eles Vêm novamente E me dão pra cá Há uma Conta a história lá De Campina Que o Oliveira É Celdo Celdo de Oliveira Ele trouxe Os Ariú E colocaram naquela região Da Campina Então Uns dizem que já existiam Os Ariú E outros dizem que ele trouxe Ninguém sabe Eu não vi aqui na história Eu acho que eles vão habitar A família O Oliveira Aqui Não Embora já tenha muitos Oliveira Porque a gente vê Aquela região De Boqueirão Boa Vicha Cabaceira Campina Grande Que foi fundada Pela família O Jazeirinho Esse é um dos meus objetos De investigação Como é Que a colonização Chega aqui Se você tem o acidente geográfico Da Serra Qual é o caminho O caminho são os rios O rio que sai daqui Que é o Kipauá Ele vai desaguar Lá no Ceridó Que é em Caicó Então ele vai formar O Açud e Itanes Então Essa é uma hipótese Certo que eu Apresento Eu acredito Que os indígenas Usavam essa trajetória E não a da Serra Porque é um acidente geográfico E difícil de você Acessar E a gente não tem Nenhum rio Que chega ao Taperuá O Taperuá Vai para o Paraíba Que passa em Campina E assim sucessivamente Então Você não tem Nenhum rio daqui Que vai para lá Pelo contrário Os daqui Correm em direção Ao Ceridó No Rio Grande De lá para o Açud E lá para o Mar Então isso aí Explica o porquê Os Oliveira Leite Não veio viesse para cá Isso Ao que tudo indica Pelo menos para mim É uma hipótese Que eu acredito A trajetória Talvez seja outra E não aqui Pelo Sabujir O acidente geográfico Não facilita Para eles virem por aqui Não Beleza Então Romero Então a gente Agradece Demais A sua aula A história A sua paixão Em contar Que a gente até se envolve Espero que os inscritos As pessoas que gostam De museu Eu gosto de cultura Aí eu apreciei esse vídeo aí E um dia se puder Dar uma passadinha aqui Em Santa Luzia Que as pessoas passam na BR Dizendo que se printam Acho que é a cidade pequena Mas rica em história Linda Então a minha curiosidade De vir aqui no museu Foi justamente Quando nós Passamos aqui Caramba Que eles mostraram Toda a sua missão Deu Eu vou lá Então agradeço Fiquem à vontade Sempre que quiserem Vocês do canal Mas também aqueles Que estão inscritos Estão convidados Para nos visitarem A gente sempre funciona De terça a sábado O sábado A gente abre Com agendamento A gente tem um Instagram Que a gente utiliza Para essa comunicação Como o Instagram é Museu Jeová Batista de Azevedo É que funciona De segunda De terça De terça A sábado A sábado Os horários Terça e quinta de manhã Certo Até meio dia É, até meio dia Quarta e sexta De duas À tarde À oito da noite E no sábado Havendo agendamento A gente abre De nove a uma Mas se houver agendamento Para tarde Ou para outro horário A gente abre tranquilamente E se precisar em outro horário É só agendar Que a gente abre Tranquilo A gente faz questão De mostrar um pouquinho Do que a gente tem ainda aqui Ah, isso é bacana Eu amei Depois eu vou voltar Para conhecer a festa E as comunidades também Da Luceiras Pronto, fica à vontade Se precisar pelo menos De uma pessoa Para levar até lá Pode chamar Que a gente dá um jeito E leva vocês lá Tá bom? Ok, agradeço Obrigadão Valeu Recebam aqui a lembrancinha Para vocês na casa É, mostra aqui Então pode apresentar Como eu disse a vocês O museu está fazendo 50 anos E a gente vai entregar a vocês Do canal É de Yuri Souza Que é cordelista aqui da terra Um jovem Muito Muito Talentoso Para isso E aí está aqui O cordel Vocês podem levar E vão entender um pouquinho Mas vão saber mais um pouquinho Do que é Essa casa E esse lugar De guardar a memória E a história da nossa cidade Ok, obrigado 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 Agora Obrigado Obrigado.